Oi! Hoje a gente vai conversar sobre livros que eu me arrependi de comprar. Aquele livro que foi no Impulso, né? A gente foi lá, pegou. Depois de um tempo você olha e pensa, nossa, mas por que eu fui inventar isso? Por que eu fui fazer essa burrada? Antes da gente começar, se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito. Me segue nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo. Eu também tô postando muito conteúdo no Instagram, bastante coisa literária por lá também. Então não deixa de me seguir. Agora eu mudei todos os meus arrobas. Eles são uma coisa só. É AqueleGF, que inclusive é o novo arrobin aqui do canal também. Então se você procurar AqueleGF, em todas as redes sociais você vai encontrar, beleza? Bom, vamos começar. Esse aqui eu não sei nem o nome do livro pra vocês. É um livro da DarkSide. Eu acho que aqui dentro tem um postalzinho. Seres Mágicos e Histórias Sombrias. Esse é um livro muito bonito. Eu acho que se pá, ele é o livro mais bonito da minha estante, ó. Ele tem o corte aqui também, coisadinho. E na prateleira ele fica belíssimo com essa lombada. Eu comprei esse livro justamente por ele ser muito bonito. Mas 99,9% do tempo eu não lembro que ele existe. Eu não sei... Como vocês viram, eu não sabia nem o título do livro. Eu não sei do que ele se trata. Eu sei que é uma coletânea de histórias. Algo que, inclusive, eu também não tenho muito costume de ler. Eu não sou o maior leitor de contos, de histórias, de novelas, assim. É bem raro isso acontecer. Principalmente um livro onde tem uma coletânea. Eu tenho pouquíssimos livros assim na minha estante. E não é que é tipo assim, eu não gosto, eu detesto. Toda vez que eu li um livro de contos, eu amei. É mais porque é um livro que eu não costumo buscar muito na hora que eu vou escolher alguma coisa pra ler, sabe? Eu sempre prefiro pegar um romance completo do que um livro de contos. Mas, enfim. Esse aqui, toda vez que eu passo pela estante também, eu não consigo dar ele embora. Eu fico com muita dó porque ele é o livro mais bonito da minha estante. Mas eu me arrependi de ter feito essa escolha. Porque se eu não tivesse ele... Sabe aquela coisa do que os olhos não veem, o coração não sente? Então, se eu não tivesse comprado ele, eu não teria essa dificuldade de dar ele embora também. Bom, os próximos são dois livros, na verdade. Mas eles são do mesmo autor. São dois livros do Bernard Kornel. O primeiro deles é o 1.356. E o outro é o As in Court. Eu acho todos os livros do Bernard Kornel muito bonitos também. Confesso que, assim como o livro anterior, foram compras pela capa. Eu acho... Nossa, gente. É muito, muito bonito. Esse aqui ainda tem uns efeitos dourados. Pessoalmente, ele é mais bonito do que vocês estão vendo em vídeo. E eu já tentei ler Bernard Kornel uma vez. Infelizmente, não rolou. Eu li o... Tentei ler, na verdade, porque eu acabei abandonando. O Rei do Inverno. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que eu quero, assim, dar uma segunda chance. Eu acho que quando eu li, eu não tava preparado pra ele. Eu não tava com cabeça pra ler um livro daquela magnitude. Um livro longo, um livro um pouco mais denso, né? Porque a escrita, pelo menos no Rei do Inverno, eu achei um pouco densa. Na época, eu não fiquei muito com cabeça pra dar continuidade. Eu criei esse medo dentro de mim de Bernard Kornel, sabe? E também, toda vez que eu vou fazer a limpa na minha estante e achar livros pra doação, eu sempre olho esses dois e eu falo, Nossa, quero me desfazer deles, porque eu sei que não é o meu tipo de leitura no momento. Talvez são livros que eu gostaria de pegar em e-book também, porque eu sinto que no e-book eu leio com mais facilidade, eu leio mais rápido. Mas eu não consigo me desfazer dessas edições. E, enfim, eu preciso ler, né? Eventualmente. Mas, um dia vem. Agora, vamos para uma escolha polêmica. Mas eu me arrependi de comprar O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Essa aqui eu fico meio em dúvida, porque eu paguei barato nele, assim, barato na medida do possível. Eu paguei, se eu não me engano, R$70, R$80, o que, pro preço, o livro foi lançado a cento e poucos, né? R$140, R$150. Então, eu acabei pagando barato, peguei um cuponzão lá, que foi maravilhoso. E Brandon Sanderson, um dos meus autores favoritos de fantasia. Eu amo as histórias dele, assim, não tem erro. Mas, no mesmo tempo, eu sei que é um livro que eu jamais vou ler nessa edição. Jamais! Não tem, não existe cogitação de possibilidades de eu pegar esse livro físico e ler ele. Porque só de segurar aqui pra mostrar pra vocês, já tá me dando três tipos de artrite no braço. Ele é muito pesado. Assim, tipo, a gente fala do preço, mas o livro, ele tá muito bom, tá? A diagramação tá muito boa. A página é uma página maravilhosa. Ela é até meio grossinha, assim, sabe? O acabamento do livro, enfim. A edição tá impecável, não tem nem o que dizer. Mas, tornou ele um livro muito pesado, é um livro muito difícil de você ler ele, se você não tiver, assim, tipo, um apoio na mesa. Apesar de eu trabalhar com isso e eu ler bastante aqui no meu escritório, existem momentos em que eu saio, sim, com os meus livros. Eu saio com o meu Kindle e eu leio fora de casa, eu leio em algum lugar que eu tô. E não tem como eu levar esse livro aqui comigo. Então, eu acho que quando eu for começar a ler, a minha escolha vai ser pelo e-book, não vai ser pelo físico. O meu arrependimento é mais por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, e se um dia não existir mais, assim como Mistborn, e essa edição se tornar rara, entendeu? O pessoal começar a vender isso aqui por 500 contos, aí eu vou ter uma edição rara na estante. Ao mesmo tempo que o arrependimento não é. Porque eu preferia ter economizado esse aqui, ter pego ele só no e-book mesmo. Porque o e-book também foi sem contos, se eu não me engano. A minha próxima escolha é o Guerra das Rosas. Esse teve um período em que eu coloquei na minha cabeça. Eu tenho momentos, né, vocês sabem, que eu, do nada eu surto. Eu falo, nossa, agora eu vou ler só livros onde tem alguém com asas. Aí eu pego 300 livros de gente com asas. Quando eu comprei esse livro, eu tava muito afim. Eu tinha conversado com um amigo sobre esse assunto. E daí isso me despertou a vontade de ler livros relacionados. Eu tava afim de ler livros com monarquia. Livros que se passassem, não precisa ser em períodos atuais, necessariamente. Pode ser livro de época e tudo mais. Mas eu queria algum livro que a gente tivesse toda essa vibe de monarquia. De estar dentro, um negócio meio The Crown, assim, de estar dentro do castelo ali, acompanhando as políticas, as coisas. E eu pedi sugestões de vocês no Twitter. E daí vieram vários livros. Nessa época, inclusive, eu acabei comprando uns 3, 4 livros que vocês me indicaram. E o Guerra das Rosas foi um desses, que é um livro com monarquia. Esse livro, eu tive que garimpar um pouquinho, porque na época ele tava esgotado. Acho que ele tava esgotado na Amazon, aí não tinha no Submarino. Acabei comprando do Marketplace. Enfim, foi um livro que, assim, não foi a maior facilidade do mundo de encontrar ele. E eu tava muito preocupado que eu não conseguisse encontrar os próximos, porque ele é uma série. E eu falei, nossa, você já tava difícil primeiro. Daqui um tempo, quando eu leio ele e resolver pegar as continuações, vai ser aquele parto, né? Vai ser aquela coisa de, ah, o 3 tá esgotado, mas tem o 2 e tem o 4. Aí você fica com aquela série incompleta, enfim. Aí, a Record lançou um box. Tudo bom? Que ódio! Eu comprei isso aqui, a Record lançou um box. Na verdade, não foi tão perto assim. Que compensa que tem um tempo já. Tecnicamente, eles reimprimiram os livros, então vai ter um estoque ali. Mas, agora, já me traz uma tranquilidade que se eu gostar desse aqui, pelo menos eu consigo encontrar os próximos. Porém, eu vou ficar com o livro repetido, né? Porque o box vem com o primeiro também. Então, me arrependi de ser precipitado, de comprar um livro que eu não vou ler agora. Porque eu poderia muito bem ter esperado. E daí, lançou um box. Agora tem o box, né? Mas, enfim. Acho que não é nenhum box. É um kit, na verdade, que vem com todos os livros. Em seguida, eu tenho aqui a lista do País das Maravilhas. Essa é uma edição da Darkside. Que, na verdade, eles lançaram 300 livros, né? Do Alice, País das Maravilhas. A versão normal, a versão de criança, a versão de tudo de ponta cabeça. Nossa, agora que eu vi. Meu Deus. Essa pessoa, ela precisa de intervenção nesse exato momento. Uma pessoa escreveu aqui, de caneta, na folha de guarda. Isabelle. Isabelle, eu vou te perseguir até o fim do mundo. Pra te dar um cacete. Eu comprei esse livro no Sebo. Mas, é justamente por isso. O que aconteceu? Eu fui no Sebo com a Bia, Bia Três Paludeto, né? Que tem canal aqui também. E a Bia, ela produz um tipo de vídeo onde ela analisa edições diferentes do mesmo livro. Então, ela fez de 1984. Ela fez de Alice. Ela fez de vários outros. Eu não vou lembrar os títulos agora. E o do Alice, a gente tava no Sebo. Tava pesquisando. Ela falou, nossa, eu preciso desse aqui pro meu vídeo. Mas, eu não quero gastar e comprar mais um livro de Alice. Aí, eu falei. Não, faz o seguinte. Eu compro, pra mim, porque eu tenho vontade de ler. Não sei de onde eu tirei essa própria informação da minha cabeça. Enfim. Eu falei, eu compro, porque eu quero ter. E daí, você empresta. Você faz o vídeo. Depois, você me devolve. Aí, beleza. Ela fez o vídeo. Ela me devolveu. Mas, eu não tenho interesse em ler Alice no País das Maravilhas. Quanto mais eu comecei a ver esse livro na estante e pensar, mais eu ficava. Nossa, realmente, é um livro que eu nunca vou ler. Porque, esses tipos de clássicos, tipo, Mágico de Oz, eu li. Eu achei, tipo, pra mim, não despertou nada, sabe? Eu não tive nenhum contato com esses livros na minha infância. Eu não tenho nenhuma memória afetiva em relação a eles. Justamente porque, realmente, não fez parte, aí, do meu crescimento, da minha vida. Então, hoje em dia, não são livros que vão fazer muito sentido pra mim. E o Alice, inclusive. Aí, eu fui lá no Impulso naquela hora. Eu comprei no Cebo. Tá certo que eu paguei mais barato, né? Porque eu comprei no Cebo. Mas, eu me arrependi um pouco de comprar, porque eu nunca vou ler isso aqui, gente. Teve uma época em que eu comprei todos os três livros dessa série da Robin Hobb, que tá sendo relançada agora. Da Saga do Assassino. Esse aqui é o terceiro livro. Eu tô mostrando o terceiro, porque é o único que sobrou na minha estante. Eu tinha o primeiro e o segundo. O que acontece? Eu via muito pessoal gringo falar dessa série da Robin Hobb. Lá, eles leem bastante. É muito popular lá fora. E esses livros haviam sido lançados pela Leia. Só que, aqui no Brasil, acabou não fazendo muito sucesso. E a Leia também perdeu os direitos. E os livros esgotaram. Enfim. Não tinha mais pra comprar, né? Se não me engano, também rola bastante coisa... Esse livro aqui, falsificado na Shopping. A gente já fez um vídeo sobre isso. E daí, eu saí rodando todos os cebos do mundo. Eu lembro que eu postei no Twitter, se alguém tinha pra me vender. Eu procurei no estante virtual. Procurei no Mercado Livre. Aí, eu achei um cebo aqui de Londrina que tinha os três. Aí, eu lembro que era um domingo. Eu mandei mensagem pro cara, o cebo tava fechado. Eu falei, segura esse livro pra mim. Que amanhã, segunda-feira, eu vou aí buscar. Aí, eu fui lá e peguei os três livros dessa série. E eu li o primeiro. E eu gostei demais. Até aí, tudo bem. Só que daí, a Suma relançou. Essa série está relançando, na verdade. Aí, eles lançaram o primeiro. Aí, ficou um tempinho. E lançaram o segundo, que saiu agora. Quando foi saindo esses novos da Suma, eu fui pegando o primeiro e o segundo desse aqui. Tirando. E trocando pelas edições novas. E vendendo as minhas antigas da Leia. E agora, só sobrou o terceiro. Porque falta a Suma lançar o terceiro. Então, quando eles lançarem, eu vou pegar esse aqui e vou vender na minha lojinha. E vou ficar com a coleção da Suma. Então, eu me arrependo um pouco de ter comprado toda a trilogia. De ter feito toda essa novela atrás dos livros. Sendo que eu não terminei de ler a trilogia ainda. E agora, eu tô me desfazendo aos poucos dela. Porque eu tô trocando pela edição final. Então, é isso. Mais uma série de fantasia. Que é essa aqui. Eu já vi pessoas lá fora falar. Mas, nossa. Flopadinha. Coitada. Chegou aqui. Chegou e já morreu. Que é o Rei das Cinzas. De Raymond E. Feist. Os livros são muito populares. E tem séries de fantasias. Sabe essas fantasias mais épicas? Fantasias mais adultas? Normalmente tem umas capas feias. E também com muitos livros. Eu já vi muitos livros publicados por essa pessoa. E eu sinto que a Harper, ela riscou. Em Raymond Feist. Trouxe esse livro aqui, o Rei das Cinzas. Mas, infelizmente, não vendeu. Elas não compraram. Não se empolgaram. Então, consequentemente. Gente, isso acontece com todas as séries, tá? Inclusive, quando vocês querem muito que a editora traga a continuação de uma série. Compre o livro dessa série que você quer. Porque não adianta você falar. Ah, vou esperar pra comprar. Quando eles decidirem lançar o segundo. Ou quando eles decidirem lançar o terceiro. Se você não comprar e não vender, a editora não vai lançar. Entendeu? Como, por exemplo, o Caminho dos Reis. O Império do Vampiro. Lá, que saiu pela plataforma, né? São livros que a gente vê que foram apostas da editora. E foram riscos. Se não vendesse, não daria certo. Graças a Deus. O Caminho dos Reis, pelo menos eu acho. Que vendeu bastante. Porque a trama já tá dando dicas aí de uma continuação. Mas, é isso, sabe? A gente tem que apoiar primeiro o livro de séries. Que a gente quer ver as continuações aqui. Guerra da Papoula. Já foi confirmado. Porque vendeu bastante. Enfim. Tudo isso pra falar que aqui foi o caso de que provavelmente esse livro não vendeu. Porque eu não vi ninguém falar desse livro. Não vi ninguém ler esse livro. Comprar e mostrar e nada. E ficou por isso. Nunca vi a continuação. Será que um dia vem? Não sei. Façam suas apostas. Mas eu acho que não. Eu tenho dois livros importados. Livros em inglês. Pra gente terminar. O primeiro deles é o The Hating Game. Que é o jogo do amor barra ódio. Assim, eu comprei empolgado na minha época do romance aí, né? Que eu queria muito ler livros de romance. Esse aqui é um dos mais populares. Tem adaptação cinematográfica também. Se eu não me engano pra Netflix. Não sei. Tem filme desse livro. Mas, o tanto de pessoa que depois, quando eu falei que ia ler. Me contou que esse livro era uma bomba. Que falou que é um livro muito problemático. Inclusive, que tem várias questões aqui. E realmente são tensas. Eu fiquei um pouco embrochado de ler ele. Eu confesso que não ando sentindo muita vontade, não. Eu fiz aquele vídeo lendo os livros de romance. Ele tava na lista. Eu tirei. Tirei e coloquei diversas vezes. Ponderando. Nossa, coloca ou não coloca? Coloca ou não coloca? Aí eu olhava a resenha de amigos meus que tem o gosto similar. As pessoas também não estavam gostando. As pessoas vinham no meu privado falar. Pra não ler esse livro que eu não ia gostar. Então, fez tipo assim, um terrorismo em cima de mim em relação a esse título. Acabou que eu decidi que, ah, deixa pra lá. Não sei se eu vou ler, não. Poderia arriscar? Poderia, né? É um livro curto e tal. Tem audiobook que dá pra ouvir junto e acabar logo. Mas eu não ando muito sentindo vontade. Por enquanto, não é um livro que eu vou me desfazer. Porque vai que um dia surge aí a vontade de pegar ele. Mas eu me arrependi um pouco. Porque agora todo mundo falou que é ruim. O que eu faço com isso aqui? E por último, vamos encerrar do jeito mais GF possível. Ice Planet Barbarians. Que é um livro hot com alienígenas musculosos peitudos no gelo. E é uma série... Acho que é grande, não sei. Inclusive, essa é a capa mais bonitinha. Porque eu vou deixar a outra capa aqui pra vocês. Pra vocês terem noção. Que é pavorosa. Pelo amor de Deus. Aí saiu essa edição. Eu acho que eu acabei comprando. Porque eu achei muito bonita essa capa. Achei, nossa, que carinha de livro de fantasia que eu gosto. Mas aí o conteúdo é puramente 25 mais. Nem 18. Mas é uma coisa tensa, sim. Atualmente ele está ocupando espaço na minha estante. Mas é a mesma coisa do outro. Eu não tenho coragem ainda de dar ele embora. Eu sinto que vai surgir um momento na vida. Onde eu vou querer fazer essa farofona aqui. Do hot de alienígena. Por isso que eu deixo ele por enquanto. Mas... Para pra pensar. Nossa, pra quê, né? É um arrependimento de compra. Eu poderia muito bem ter pegado o e-book desse aqui e ser feliz. Eu só peguei mesmo porque eu acho essa capa bonita. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje, então. Esses foram os livros que eu me arrependi. De ter comprado. Comenta aqui se tem algum livro que você tem na estante. Que foi totalmente no impulso. Que hoje em dia você olha e fala. Nossa, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou inventar? E daí agora você tem um pouco de dó de dar esse livro embora. Você tem aquele sentimento que talvez você não leia. Mas ainda assim você não consegue se desfazer. Comenta aqui embaixo qual livro você tem na estante que é dessa forma. Antes de ir embora. Dá o seu joinha para ajudar muito no engajamento desse canal. E considera se tornar um membro, tá? Você apoiando meu canal. Você recebe muita coisa extra. Você fica por dentro de tudo que está rolando aqui, né? O pessoal que assina tem um clubinho do livro. A gente tem um grupinho no WhatsApp. Tem melhores amigos no Instagram. Eu sempre mando os projetos. As coisas que estão acontecendo. Compartilho o que eu estou lendo muito antes. Com os apoiadores. Antes de vir aqui para o canal, né? Então o pessoal está sempre por dentro. E claro, você recebendo todas as recompensas. Você também me ajuda. A conseguir continuar trabalhando com o YouTube. Com o Booktube, tá bom? Claro que tem sempre os meus links. A gente está chegando a Black Friday. Agora a gente lembra de mim. Por favor. Usa os meus links, tá? Eu tenho um Telegram também. Onde eu posto sempre que está valendo mais a pena. Não deixa de entrar no nosso Telegram também. Para ficar por dentro. Aí lá você já usa o meu link. Outra forma de você me apoiar. Se você não consegue apoiar através de Catarse. Se tornar membro. O livro que você já vai comprar. Já está no seu orçamento mesmo. Algo que você já pretende comprar. Não necessariamente livro, mas outras coisas. Você usando pelo meu link. As plataformas me dão uma comissão. Então você não gasta nada mais com isso. Mas você apoia o meu trabalho. Tá bom? Então não deixa de entrar lá no Telegram. De usar os meus linkzinhos. E se você quiser também se tornar um membro. Tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo para vocês. E tchau.